Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Vamos falar hoje sobre pensamento malicioso, começando com a história. Tinha dois amigos que a profissão deles era de barqueiro, aqueles que atravessam as pessoas de um lado do rio para outro, em barcos pequenos, barquinhos mesmo. E muito religiosos os dois, sempre estavam juntos, sempre amigos mesmo. E um dia um amigo chegou, o outro já estava lá. E antes dele chegar, ele observou de longe que uma mulher pelada, a mulher estava pelada mesmo, se aproximou do amigo, perto do barco. E de repente a mulher entrou no barco e o amigo atravessou com a mulher para o outro lado, ele não sabe o que aconteceu. E ele ficou com aquilo na cabeça, ele ficou encucado. Passou um dia, passou o segundo, ele resolveu inquirir o amigo. E disse, olha, estou muito decepcionado com você, que eu via dois dias atrás uma mulher pelada entrar no seu barco. E isso é atentado ao pudor. Um homem religioso como você, jamais poderia aceitar uma condição dessa. Aí o amigo respondeu, olha, realmente há dois dias atrás, eu atravessei uma mulher pelada no meu barco. Agora, você já faz dois dias que não tira ela da cabeça. Vocês viram, meu amigo, como é o pensamento? Meus amigos, meus irmãos, como é que é o pensamento? O outro tinha atravessado e pronto. O outro ficou pensando dois dias e ainda estava pensando na mulher. Então, nós podemos avaliar nossas imperfeições pelo que pensamos. Pois nós somos exatamente aquilo que pensamos. Portanto, basta analisarmos o que pensamos no nosso dia a dia, que nós descobriremos de fato quem realmente somos. É assim que funciona. Não tenhamos dúvidas. O pensamento mal, proveniente de um sentimento mal, demonstra a imperfeição do homem, de todos os homens. E também o seu grau de impureza. Contudo, nós podemos usar isso também ao nosso favor. Não vamos ficar desesperados se nós temos ainda pensamentos maus. Por quê? São pelos pensamentos que nós conhecemos a nós mesmos. E podemos, a partir daí, empreendermos uma reforma moral, uma reforma íntima nas nossas vidas. Tentar melhorar. Porque a gente só melhora porque tem uma coisa ruim na gente. Se eu descubro com sinceridade o que eu penso, o que eu sou, eu posso me modificar. Conhece-te a ti mesmo. É a lição de Santo Agostinho para todos nós. Não podemos esquecer também do ensinamento de Jesus, quando disse que o desejo do mal em pensamento já é uma falta. Jesus falou isso. Tomar cuidado com os nossos pensamentos. Pensamento constrói. Os pensamentos constroem o nosso caráter também. A pessoa que nós nos tornamos, as coisas que nós conquistamos, a alegria e as realizações que nós sentimos. Tudo isso depende dos pensamentos que nós usamos para construir a nossa vida. Então vamos substituir a maledicência, a falsa acusação e o julgamento? Pelo silêncio, pela paciência, pelo trabalho. Aí com certeza o mal será vencido. Nós somos mestres em julgar. E isso frequentemente está ligado à insegurança. Essa insegurança que já faz parte de nós. Geralmente quem julga é muito inseguro. Quando presenciamos alguém fazendo algo, ou quando nós presenciarmos alguém fazendo alguma coisa que eu desaprovo, que nós desaprovamos, nós precisamos pensar, primeiramente, se nós já não fizemos algo que muitas pessoas desaprovariam. Entretanto, eu fiz aquilo porque eu achei necessário. E eu sabia porque eu estava fazendo. Foi interessante eu ter feito no sentido assim, de ajudar ou de fazer alguma coisa boa. Mas quem olhasse poderia desaprovar, de alguma maneira. Então, quando nós analisamos isso, nós precisamos entender ou estender o benefício da dúvida. E pensar quais foram os motivos que levou a pessoa a agir daquela maneira, como o amigo do barco atravessou com a mulher pelada para o outro lado. O que levou ele a agir daquela maneira? Será que o que fez ele fazer aquilo não é justificável? Porque eu já fiz algumas coisas que eram justificáveis, mas muitos pensaram que não eram. Então, antes de julgar nossos irmãos, é conveniente que reflitamos sobre nossa própria conduta primeiro. Porque, meus irmãos, quando nós julgamos, demonstramos claramente quem nós somos. É assim que funciona. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. E até a próxima. E até a próxima.